Santificação Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a saudade dos teus pés Purifica o teu coração, o lugar santo é Teus olhos tem que repetir O brilho do Senhor que a gente Não se contamine com o mundo não Diante de Deus ninguém se responde não Sante todo o tempo fora e dentro do tempo Vigiano sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que desertam Hoje em dia vem a dona te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará de ter Céu ou inferno, a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E aí todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alma como a neve Se hoje fosse um grande dia começar O salto é sim Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em cião Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel O que serão vigiais e orais O salto é sim Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor A trompeta tocou A trompeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que ele criticou O pastor subiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vou procurar na igreja Mas não vou encontrar Onde são os crentes Que iriam adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em cião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiais E orais Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em cião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiais Kirais E orais O noivo logo vem O Cheezo O Cheezo O Cheezo